A Fevale recebeu o Prêmio Nacional de Gestão Educacional pela categoria de Prática Eficaz de Gestão Educacional de Relacionamento com o Cliente. O título é referente ao processo inovador do atendimento da instituição. O título para a Fevale foi referente à prática inovadora do seu atendimento, que concentra todos os serviços como pós-graduação, extensão, matrículas e serviços financeiros em um só local. O objetivo do prêmio é valorizar práticas inovadoras na melhoria da qualidade de seus processos acadêmicos organizacionais. Então essa ideia de unificar o atendimento, que o aluno venha até o atendimento e tenha todas as suas dúvidas sanadas, independente de qual área, seja extensão, pós-graduação, financeira ou guia acadêmico, num só lugar. Então essa foi a ideia, esse foi o nosso diferencial, proporcionar ao aluno toda essa vivência acadêmica, todos esses serviços num só lugar. A coordenadora explica como funciona o processo inovador do atendimento Fevale. O Totem, então, é uma ferramenta que está conosco faz umas duas semanas. Então o aluno vem, entra no ambiente de atendimento, se identifica no Totem, se ele é cadastrado, ou seja, possui algum código de matrícula, ou se então ele é visitante. Primeira vez está na instituição e precisa de algum serviço nosso. Então no momento que ele digita, coloca, se identifica como visitante ou como aluno, ele aguarda e é chamado pelos televisores, que é uma chamada que os atendentes fazem, né, ali no computador. E por ordem de chegada eles vão chamado pelo nome completo no televisor. O pró-reitor de Planejamento e Administração, Alexandre Zene, que participou na solenidade de entrega da premiação, comenta sobre a importância do título para a instituição. Ele é para nós um prêmio importante porque ele representa um pouco daquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser como instituição, que valoriza as pessoas que estão tanto de um lado do balcão, se a gente pode dizer assim, quanto do outro lado do balcão, que é as pessoas com quem atende. Então a gente tem que estar preparado a cada dia para atender cada vez melhor nossos públicos, digamos, dessa forma, né, tanto alunos como as empresas, como as pessoas que nos procuram para uma simples informação, atendendo de forma não privilegiada a todas, algumas pessoas, mas sim privilegiada a todos e qualquer atendimento.